Pronto, obrigada. Bom, então, eu preparei uma apresentação aqui a título introdutório. Isto é muito chato não poder ver as vossas caras e as vossas reações, para saber se estão a acompanhar ou não. Mas pronto, espero que sim. Qualquer coisa podem, obviamente, interromper-me sem qualquer problema e espero que no final possam colocar as dúvidas que tiverem. É para isso que aqui estamos. Então, a minha apresentação passará por dois grandes tópicos. O primeiro deles, o conteúdo essencial de um trabalho de análise de jurisprudência. Irei focar coisas que, se calhar, para certos alunos já são algumas evidências, mas uma vez que este workshop é aberto a toda a comunidade estudantil, procurei tentar abarcar questões, se calhar, de minudências que toda a gente já sabe, até questões, se calhar, mais cirúrgicas que podem, eventualmente, ser mais proveitosas para os alunos um bocadinho mais velhos. Mas nesta... Acho que não era uma dúvida. Nesta primeira parte, então, irei abordar os conteúdos essenciais, pelo menos que, a meu ver, me parecem essenciais, e depois reservei uma segunda parte para pequenas questões que eu acho que são de considerar. E isto tem mais que ver com alguns erros ou imprecisões que eu vou detectando quando corrijo trabalhos de análise de jurisprudência. E, portanto, nesse sentido, achei que eram aqui questões que faria sentido se alientar com maior vimência. Então, vamos entrar no primeiro tópico, ou grande tópico, aqui desta apresentação. Em primeiro lugar, parece-me fundamental que se identifique logo desde o início qual é a questão jurídica que vocês pretendem tratar quando estão a analisar a decisão em causa, seja uma sentença ou um acórdão, já agora. Isto, claro, também já é óbvio para muita gente. E eu acho que até costumo dizer isso nas minhas aulas aos meus alunos logo desde o primeiro ano, quando dava aulas ao primeiro ano. A diferença entre sentença e acórdão é que a sentença é preferida por um órgão singular, enquanto o acórdão é preferido por um órgão coletivo. Por isso, não são sinónimos e não chamem sentenças a acórdãos e acórdãos a sentenças. Voltando aqui ao que eu estava a dizer. A primeira coisa que me parece que há a fazer é identificar a questão jurídica. E porquê? Porque muitas vezes há acórdãos que só se debruçam. Eu falo sempre em acórdãos porque geralmente a análise incide mais sobre acórdãos porque são aqueles que estão mais facilmente disponíveis. Mas as decisões incidem sobre um só problema jurídico, mas também casos há em que existem vários problemas jurídicos que podem ser suscitados e por essa razão é importante que logo no início da análise se identifique concretamente ao que é que vocês vão. Eu pretendo analisar este problema e a partir do momento em que identificam o vosso problema vão tentar não se desviar dele. Portanto, não se perderem com outras questões que hipoteticamente possam ser suscitadas. Depois, passamos para os factos. Pelo menos eu considero que na análise de acórdãos faz sempre mais sentido começar pelos factos e só depois passar para o direito. E por isso, na análise dos factos, têm sempre de ter em conta que a exposição deve ser necessariamente sumária. Ou seja, não devem perder, perder entre aspas, mas não devem demorar-se muito com uma exposição muito exauriente dos factos e focar apenas naqueles que são os factos essenciais. Obviamente isto leva-nos aqui para a segunda questão, que é adaptar o desenvolvimento dos factos à dimensão do trabalho. Naturalmente, se estão perante um trabalho mais curto, muitas vezes é isso que vos é pedido no decurso da licenciatura, é que façam comentários mais curtos, às vezes de uma, duas páginas, três, e nesses casos o caráter sumário é ainda mais evidente. Obviamente que se, por exemplo, quiserem escrever um artigo que verse sobre a análise de um acórdão, podem deter-se mais na análise dos factos, a qual, em todo o caso, deve sempre ser sumária. Por fim, ainda relativamente à análise dos factos, é sempre muito importante tentarem depurar os factos relevantes em função da vossa questão jurídica. Até podem existir outros factos relevantes naquela decisão que estão a analisar, mas que seriam relevantes se, por acaso, estivessem em causa outra questão jurídica. Para aquela que estão a analisar, se calhar é indiferente se o Manel entrou no café às 10 ou às 10h05, mas se, por exemplo, estiverem a analisar uma questão em que isso seja um dado muito relevante, então, nesse caso, deverão pôr. Não devem pôr, digamos assim, ruído factual, só por os factos que são realmente importantes. Depois, passando para a segunda parte, para as questões de direito, devem, em primeiro lugar, dizer qual foi a análise efetuada pelo tribunal. No fundo, antes de entrarem em considerações relativamente à doutrina, à jurisprudência que existe em relação à questão jurídica que vocês estão a analisar, parece-me que o vosso posicionamento só deve acontecer à posteriori, que logo ao início devem dizer o tribunal entende que esta questão se resolve da seguinte forma. Porque, sim, sabemos logo à partida que aquele acordo ou aquela sentença endereça uma determinada matéria e de determinada forma. Só depois, então, se deverá passar a analisar a doutrina e a jurisprudência que existe acerca daquela questão e confrontar com a forma como o tribunal decidiu. Uma vez mais, não tem obrigatoriamente de ser assim, designadamente se vocês já tiveram a oportunidade de ler alguns artigos que são elaborados por diversos professores, em que o que está em causa é a análise de um acórdão, mas digamos assim que o acórdão é mais um pretexto para aquela análise, muitas vezes vão ver que há primeiro uma exposição de doutrina e jurisprudência e que só depois é que vão à análise concreta daquele acórdão. Porém, eu estou aqui a tentar centrar-me mais naquilo que costuma acontecer nos trabalhos que vos são pedidos e, nesse sentido, creio que para vocês é melhor e para quem está a avaliar também é melhor saber primeiro qual foi a decisão do tribunal e depois confrontarem a doutrina e a jurisprudência que existe a respeito da matéria. Neste sentido, é importante também terem em conta que a jurisprudência dos tribunais superiores é sempre mais relevante. Portanto, se tiverem de dar um exemplo de um acórdão da relação ou do Supremo Tribunal de Justiça, prefiram o acórdão do Supremo Tribunal de Justiça. Depois, obviamente, há aqui relações que são um bocadinho mais constantes que outras. Geralmente, o Tribunal da Relação de Lisboa acaba por ter, se calhar também tem um maior número de decisões, Lisboa e o Porto, mas as decisões do Tribunal da Relação de Lisboa, geralmente, são boas decisões. Se, por exemplo, quiserem decisões mais ecléticas, geralmente o Tribunal da Relação de Évora é bastante inventivo, não no mau sentido, às vezes até tem decisões bastante interessantes, mas às vezes fogem um bocadinho àquele que é o padrão e, portanto, quando não conseguem encontrar a posição que consideram mais acertada, talvez procurar noutras relações seja uma boa hipótese. Depois, ainda nesta parte do direito, apontar a título ainda preliminar, porque este é o ponto de ligação, digamos assim, para a última parte do vosso trabalho, apontarem, ainda que a título preliminar, as insuficiências ou as valências da decisão. Obviamente, qualquer análise crítica de um acórdão não tem de ser crítica no sentido de não concordarem com o acórdão, podem simplesmente querer concordar com ele e até enaltecer alguma posição que nele tenha sido assumida. E passamos, então, para a última parte, que é da análise crítica. Na análise crítica, que é isso que é, no fundo, esperado de vocês, quando se faz uma análise de um acórdão, não se pretende que vocês descrevam apenas o acórdão, obviamente isso tem de ser uma parte do trabalho, mas é sobretudo importante que vocês consigam analisar criticamente o acórdão. E, como eu disse, criticamente não significa que tenham de dizer que discordam, podem concordar sustentadamente. E, portanto, devem identificar concretamente onde é que residem as vossas razões de concordância ou de discordância. Depois, é sempre muito importante, por isso eu também coloquei esta questão aqui, tentar relacionar a factualidade com a questão jurídica, designadamente para efeitos de saber se a factualidade tivesse contornos diferentes, se esses contornos diferentes podiam ou não impactar na decisão final. Várias vezes, quando se analisam acórdãos, há muito uma tendência para descrever uma dada situação, dizer a solução é esta, e é importante que vocês próprios conjeiturem hipóteses em que, havendo uma pequena alteração de um facto ou de outro, se isso poderia motivar ou não uma decisão diversa. E, portanto, tentarem dar a vossa opinião, não só por referência àquela factualidade, mas tentarem encontrar, às vezes, lugares paralelos em que pudesse haver uma decisão dissemelhante em relação àquela a que chegaram. Depois, a vossa posição tem de ser sempre, ou deve ser sempre, sustentada em normas ou princípios e em interpretações dessas mesmas normas ou princípios. Portanto, no fundo, tanto as razões de concordância quanto discordância têm de ser sempre sustentadas e convém que não sejam sustentadas apenas e só nos argumentos do acórdão, porque se eu disser, eu concordo com esta decisão porque ela está muito boa e invocou todas as normas e é extraordinária, isto não traz grande valor acrescentado para vocês e quem está a avaliar fica um bocadinho sem saber se vocês realmente analisaram criticamente ou não. Portanto, é sempre importante, mesmo quando concordam, sobretudo quando discordam, é certo, mas mesmo quando concordam que tentem trazer algum valor acrescentado a essa análise que fazem. não sei se querem já colocar alguma questão, se alguém tem alguma dúvida em relação a esta primeira parte antes de eu passar para a segunda. Eu não consigo ver as vossas caras por causa da apresentação. Não? Então, se no final houver alguma questão, coloquem-a nesse momento. Então, agora passaria para a segunda parte, que são pequenas questões que eu acho que vocês devem sempre considerar quando estão a analisar jurisprudência. Em primeiro lugar, não devem perder de vista a estrutura do trabalho. É certo que a análise de jurisprudência é um bocadinho diferente de escreverem um trabalho, por exemplo, da oral de maioria, mas não devem perder de vista que o trabalho tem de ter uma estrutura. O que acontece, às vezes, quando os alunos fazem análise de jurisprudência, é que aquilo parece assim um emaranhado de ideias, tem um grande fio condutor. E acho que o fazem um bocadinho porque perdem de vista que o trabalho de análise de jurisprudência, tenha ele uma página, duas, dez ou vinte, deve ter sempre uma estrutura. E eu tentei agrupar aqui as várias partes que acabei de identificar nesta mesma estrutura. Isto aqui, já sabem, desde a primária, não é? Todos os trabalhos devem ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. A introdução passará pela identificação do acórdão. Eu não referi-se logo ao início, mas, obviamente, isto é um ponto essencial, que identifiquem o acórdão. A identificação deve ser feita pelo menos... Diga? Aqui não. Creio que foi apenas um microfone a ligar, por isso aí. Ah, ok. A identificação do acórdão tem de ser feita pelo menos por referência ao tribunal, à data e ao número de processo. Por vezes também se coloca o relator, mas pelo menos o tribunal, a data e o número de processo são elementos essenciais. E depois a identificação da questão jurídica ainda cabe também nesta parte introdutória. No desenvolvimento devem falar das três coisas que nós dissemos aqui, factualidade, direito e opinião crítica. Tenho sempre a atenção que a opinião crítica ainda é desenvolvimento. Às vezes há uma tendência muito grande para pensar que a opinião crítica é concluir. A conclusão deve ter uma súmula conclusiva, passando pelo nasmo, das conclusões a que chegaram, mas não deve ser ela mesma a grande inovação do trabalho. Portanto, a opinião crítica ainda está incluída no desenvolvimento e até deve ser o ponto fundamental do vosso trabalho. E portanto, quando estiverem a analisar um acordo, não percam de vista estes elementos e não entrem para a vossa opinião, depois passem para os factos, depois saltem para uma identificação da questão jurídica, tentem que haja um fio condutor, tal como existe em qualquer outro trabalho que façam. Depois, achei importante colocar aqui a importância relativa da factualidade subjacente, porque a verdade é que os factos não têm exatamente a mesma preponderância em todas as decisões. Bem, eu corrijo-vos ao início a dizer que na primeira instância eram sentenças, e eu pus aqui acordos de primeira instância, e portanto, rasurem e metam sentença, porque isto é o mal do copy-paste. Portanto, nas sentenças de primeira instância, que também podem haver acordos se forem tribunais coletivos em penal, mas regra geral são sentenças. Portanto, ficava aqui melhor decisões de primeira instância. Na análise das decisões de primeira instância, então, a análise da factualidade não tem grandes perturbações, é uma análise relativamente simples, porque só tem aqueles factos até ao momento, quando estão a analisar, portanto, não há muito que se lhe diga nesta primeira parte. Quando passam para os acordos das relações, é importante que verifiquem se, porventura, um acórdão da relação que tenha revogado uma decisão de primeira instância, não o terá feito por ter dado factos diferentes, comprovados, tendo havido uma reapreciação da prova. Isto porquê? Porque muitas vezes acontece que as decisões da segunda instância são diferentes da primeira instância, não porque haja aqui uma diferença quanto à interpretação das normas em si, mas porque, porventura, foram alterados os factos que estavam em causa num caso e noutro. E, portanto, terem sempre atenção a isso e verificar se isso não teve impacto, se a alteração da factualidade subjacente não teve eventual impacto na decisão final. Depois, os acordos do Supremo Tribunal de Justiça. Os factos têm uma importância mais relativa, sobretudo quando estão em causa de questões de direito, uma vez que nessas situações os factos, obviamente, terão importância para perceber o caso em si, mas na análise de direito acaba por ser uma questão que não trata tanta importância. Isso também se reflete nos acordos do Tribunal Constitucional. Vocês poderão até ver vários artigos de análise a acordos do Tribunal Constitucional, em que nem sequer se fala da factualidade subjacente. Porquê? Porque isso é perfeitamente irrelevante para o juízo que o Tribunal está a fazer. Por essa razão, tendo em conta o tipo de decisão que está à vossa frente, deverão dar maior ou menor importância à factualidade e, em consonância com isso mesmo, desenvolvê-la mais ou menos. Depois, a jurisprudência europeia e internacional. Eu calculo que vocês, durante a licenciatura, provavelmente analisam mais acordos nacionais, mas também há casos em que deverão haver acordos europeus ou internacionais e, nesse sentido, achei por bem deixar aqui alguns alertas. Deixei aqui a imagem do Supremo Corte, para falar do sistema jurídico, e aqui a imagem do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, o TED, para chamar a atenção para os poderes cognitivos do Tribunal. Quanto ao sistema jurídico em causa, se, por exemplo, estiverem a comentar um acórdão dos Estados Unidos, é importante que percebam, pelo menos perfunctoriamente, como é que isso funciona. Eu, por exemplo, ainda há pouco tempo estive a fazer um estudo bastante ostensivo relativamente à jurisprudência norte-americana e estive de andar a estudar quais eram os district courts, quais eram os circuit courts, em que caso é que se podia ir até ao Supreme Court, quando é que os district courts poderiam aceder diretamente aos circuit courts e, portanto, este é um trabalho que eu acho que vocês devem fazer para perceberem exatamente com o que é que estão a lidar. Designadamente irão ver, se analisarem acórdãos do sistema jurídico norte-americano, que, regra geral, nem há muita citação de doutrina, vão sempre buscar casos antigos exatamente por causa da regra do precedente e, portanto, é fundamental terem consciência das vicissitudes que atinem ao sistema jurídico que está em causa. Outra questão importante é a dos poderes cognitivos do tribunal. Eu poderia simplesmente ter colocado aqui o Tribunal Constitucional e, para fazer menção ao facto do Tribunal Constitucional apenas avaliar a constitucionalidade de normas ou de normas interpretadas num certo sentido. Resolvi ir buscar o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos porque a parte do Tribunal Constitucional achei que era relativamente mais óbvia. Mas, por exemplo, é importante que percebam, se estiverem a analisar um acórdão do TED, o que é que o TED pode fazer. Nomeadamente o TED condena ou não os Estados, não está a falar de absolvições ou condenações. Isto é importante que tenham isso em atenção. O TED decide por referência à Convenção Europeia dos Direitos Humanos, portanto não vai analisar o direito nacional. E, por essa razão, acho relevante que, sempre que analisem uma decisão que não é do Tribunal de Primeira Instância ou do Tribunal da Relação ou do Supremo Tribunal de Justiça ou mesmo do Constitucional, que estão mais familiarizados, que percebam o modo de funcionamento dessas instituições. Por fim, achei por bem também aqui falar dos votos dissidentes. Os votos vencidos, isto é uma frase bastante conhecida por causa deste The Great Dissenter, não sei se sabem quem é o The Great Dissenter, o Oliver Wendell Holmes Jr., que foi um juiz do Supreme Court. O voto vencido de hoje pode ser a jurisprudência da manhã. Por isso, sempre que estiverem a analisar uma decisão, não descurem os votos vencidos. Sobretudo, quando vocês não concordam com a decisão. Porque, muitas vezes, os votos vencidos têm uma perspectiva que até pode ir ao encontro daquela que é a vossa perspectiva. Coloquei aqui o caso especial do Tribunal Constitucional, porque nos acordos do Tribunal Constitucional, especialmente naqueles que são decididos em plenário, existe, não direi na grande maioria das vezes, mas arriscaria que poderia dizê-lo, existem vários votos vencidos que podem ajudar-vos a tentar perspectivar as coisas de forma diferente. E, como eu disse, muitas vezes um voto vencido que hoje é proferido, mais à frente revela-se, de facto, a jurisprudência do futuro. E, portanto, sempre que analisam um acordo, tenham em atenção a estes votos, porque podem ser úteis para construírem o vosso próprio raciocínio. E, pronto, era isto que eu vos tinha para dizer. Obviamente, estou disponível para quaisquer dúvidas ou questões que tenham a respeito do que eu acabei de dispor. E espero que vos tenha ajudado. Peço a todos que coloquem as mãos levantadas aqui no Zoom, caso tenham alguma questão. Muito obrigada, professora, foi extremamente esclarecedor. Aliás, já temos uma questão, mas via vato-papo. Eu vou ler. Diz, senhora professora, na hipótese de ser uma análise com limitações ao nível de páginas, por exemplo, seis páginas, tem alguma recomendação? Bom, as recomendações são um bocadinho ao encontro daquelas que eu referi. Se for uma coisa de seis páginas, é porque deve ter havido algum trabalho pedido com seis páginas, porque é um número muito certeiro. Mas, se por acaso for um trabalho com seis páginas, tem que considerar que é um trabalho curto. Portanto, atenção a questões como tentar que a factualidade seja o mais resumida possível, não se perderem muito por opiniões de doutrina e de jurisprudência que depois, no final, não venham a ser muito proveitosas para a posição que vocês pretendem sustentar. Portanto, tentar segregar ao máximo essas ideias e tentar, se calhar, assim, num rácio, são seis páginas, perder meia página com a introdução, meia página com a súmula conclusiva, a parte da conclusão, e depois tentar concentrar baterias na opinião crítica, perder pelo menos uma página e meia, duas, na parte da opinião crítica. Sendo certo que a opinião crítica não tem de ser o inventar a roda, não é óbvio. E a opinião crítica pode ser sustentada por referência às posições que vocês tiveram oportunidade de estudar. Simplesmente, acho que é aí que se vê o aluno com espírito crítico e o aluno que se limitou mais a analisar o acórdão ou a decisão em geral com menos espírito crítico. Tendo em conta o timing também da senhora professora Beatriz Vitorino, vou passar-lhe a palavra e depois, no final, voltamos às questões e, assim, colocam a ambas as questões. Muito obrigada mais uma vez. Senhora professora, por começar. Obrigada. Mas não sei o nome da senhora, penso que, como tem aqui a Associação Académica, não sei qual é que é o seu nome. Beatriz. Diga. Beatriz. É o mesmo nome. Ah, pronto. Ok. Então não é muito difícil de fixar, embora hoje em dia, com tantos alunos, é praticamente só as Beatrizes mesmo que eu consigo fixar. Mas agradeço muito à Associação Académica o convite, nomeadamente ao Ricardo e à Inês e estou muito contente por estar aqui com todos e, nomeadamente, por ter tanta afluência este evento, mostra que, de facto, foi uma ótima iniciativa da Associação ter esta ideia. Também tenho muito gosto de estar aqui com a doutora Joana. Eu própria aprendi algumas coisas com a apresentação da doutora Joana, portanto, tenho a certeza que vocês todos também. Já me encurtou também muito o caminho, agora já não tenho muito para dizer, mas ainda assim vou tentar dar-vos algumas dicas extra. A questão da análise dos acórdons é importante para vários aspectos, não apenas durante a licenciatura, não é? Como podem imaginar, será também importante quando entrarem num escritório, não é? Se calhar a doutora Joana conseguirá também dizer, e eu também, que antes de entrar no escritório as minhas capacidades de análise de acórdão eram, infelizmente, muito piores do que são agora, não é? Porque há uma necessidade prática. Mas também a análise da acórdão pode ser funcionalizada, não apenas para um trabalho, mas também para a preparação do moral de melhoria e até em outros sistemas de... Desculpem, estava aqui a ouvir um barulho. Penso que não era nada. Mas dizia que em outros sistemas jurídicos, nomeadamente common law, pelo motivo que a doutora Joana disse, o ensino faz-se por via de análise de acórdons, é uma visão mais pragmática do direito, com a qual eu até simpatizo, mas mesmo no vosso estudo, por vezes podem preferir não descurar dessa vertente e há cadeiras em que é mais importante do que noutras, por exemplo, em direito comparado, terão, quem já para aqui terá essa noção, mas também em direito internacional, público, em direito da União Europeia, dão-se muitos acórdons durante o semestre e, portanto, é importante saber analisá-los. Um ponto muito importante que eu nem sequer intencionava mencionar na minha apresentação, mas que a doutora Joana mencionou e com o qual eu também me deparei recentemente, foi com a análise de acórdons norte-americanos, também tive de estudar não só a estrutura do sistema judicial, mas perceber mesmo como é que os tribunais funcionam, porque a análise que eu tive de fazer era acerca da apreciação de prova. Ora, nos Estados Unidos tem um sistema de trial jury, portanto, ou seja, jury trial, peço desculpa, tem um sistema em que os tribunais de primeira instância, digamos assim, têm geralmente, genericamente, um júri que aprecia os factos, portanto, laymen, leigos, não são juristas, e portanto, enquanto que eu estava a analisar a apreciação de prova, as questões funcionalmente, em termos de direito comparado, equivalentes à questão da apreciação de prova, eram nos Estados Unidos analisadas a respeito da admissibilidade da prova no processo, portanto, era uma questão diferente, o juiz a única coisa que fazia relativamente à matéria prática no processo, era verificar se aquela prova podia sequer entrar no processo, podia sequer ser produzida em processo, mas não à apreciação da prova, isso cabia a pessoas não juristas, e portanto esse ponto é muito relevante. Um aspecto também que eu queria mencionar, e também só prefaciando, não tive muito tempo para preparar esta apresentação, porque o convite perdeu-se no meu e-mail e só anteontem é que aceitei, mas achei que seria interessante mostrar-vos uma coisa, se eu também puder fazer o share screen, penso que tenho aqui a possibilidade. Sim, acho que consegue. Ajudar-vos-ia também. Num ponto prévio, que é a questão da pesquisa de jurisprudência, porque nem sempre, lá sai nomeadamente para uma oral de melhoria, pode ser necessário serem vocês a escolher o acórdão, enquanto por vezes quando é uma análise de acórdão para efeitos de um trabalho académico, já tem uma lista de acórdãos entre os quais tem de escolher uma, para analisar, mas como a doutora Joana disse, que era um ponto também que eu ia mencionar, mesmo quando vocês estão a fazer uma análise de acórdão, têm que chamar à colação outras decisões e outros acórdãos para conseguirem sustentar a vossa posição crítica e também para poderem enquadrar o acórdão que estão a analisar, enquanto posição maioritária ou minoritária da jurisprudência, e vocês querem enquadrar o acórdão que estão a analisar, enquanto sendo a linha mais preferida pelos tribunais portugueses, menos preferida pelos tribunais portugueses, e portanto têm de saber também fazer pesquisa. Ora, uma forma de encontrarem, eu acho que quase ninguém sabe esta dica, mas é relevantíssima, eu também não sabia, até que um dia encontrei isto, por acaso, não sei se a minha neta vai deixar, mas o STJ, o Supremo Tribunal de Justiça, tem uma página em que explica como é que se faz pesquisa na DGSI, não sei se as pessoas sabem isto, eu pesquiso simplesmente regras de pesquisa STJ, e acho que a minha neta não vai deixar, ou então é por isto de estar a fazer screen sharing, não sei. Mas vocês pesquisem regras de pesquisa STJ, e o STJ vai-vos explicar como é que se faz a pesquisa por campos, a pesquisa por data, a pesquisa por termos, é triste isto agora não mostrar, mas pronto, vocês perceberam a ideia. Portanto, façam esse trabalho, pesquisar aqui as regras de pesquisa do STJ vai-vos facilitar muito a vida, porque a DGSI não é fácil, não tem um sistema muito intuitivo de pesquisa, e portanto pode ser relevante. Outra coisa que eu vos queria mostrar, ai, entretanto aqui já está a dar, portanto vou só mostrar-vos rapidamente o conteúdo desta página do STJ. Como vocês talvez também saibam, o STJ também tem sumários de acórdons, em que não tem os acórdons inteiros, mas que vocês também podem encontrar aqui no site do STJ. Mas pronto, pois tem aqui nesta página, penso que toda a gente estará a ver, como fazer pesquisa de acórdons, portanto, pesquisa por campos, e explica o que é que são estes códigos, que nós às vezes vemos nos processos e não percebemos bem o que é que eles querem dizer, mas aqui explica quais é que são as secções criminais, se é a secção social, o que é que é, a pesquisa por relator, a pesquisa por descritores, também tem aqui uma lista de quais é que são os descritores relevantes, que no fundo são uma espécie de keywords, não é, que nós por vezes não sabemos qual é que vai ser o descritor relevante, aqui tem vários descritores relevantes, o número do documento, e diz aqui que tem de ser o ano, depois o mês, depois o dia, depois o número de processo, pronto, portanto, toda uma data de regras de pesquisa na DGS e que podem ser bastante úteis. portanto, espero ter já ajudado com esta dica, e queria mostrar-vos uma outra coisa que quando, anteontem, me perguntaram se queria fazer parte desta apresentação, quer dizer, já tinha perguntado antes, eu é que não li o meu e-mail, que era a minha própria, o word que eu usei para avaliar trabalhos de análise de acórdão, quando tive de o fazer no ano passado, eram acórdãos de direito internacional privado, e portanto, acórdãos de tribunais portugueses, e eu basicamente fiz esta tabela, não havia uma tabela fixa para todos os docentes, normalmente penso que não haverá, portanto, também fiquem com essa ideia, de que dependendo de docente para docente, estes parâmetros poderão ser diferentes, mas tinham sido dadas algumas diretrizes e eu acabei por seguir mais ou menos este esquema com alguma flexibilidade, mas portanto, eu atribuí dois valores à bibliografia, por bibliografia queria também dizer, e outras referências, portanto, nomeadamente de acórdãos, uma coisa muito importante aqui, que eu penso que por vezes, tive muitos comentários de acórdão que foram um bocadinho insuficientes para mim neste aspecto, é que como o acórdão versa sobre uma certa questão jurídica, os senhores procuram apenas artigos acerca dessa questão jurídica, e por vezes também centram muito a vossa análise apenas nessa questão jurídica em concreto, e isso perde por vezes uma visão de conjunto, uma visão de globalidade da disciplina, que o docente que está a avaliar o comentário de acórdão, o que quer saber é se o senhor já perceberam, já adquiriram as matérias que foram dadas até esse momento, nomeadamente os princípios que podem ser convocados, que podem ser chamados à colação no âmbito dessa disciplina para analisar o acórdão, e portanto eu diria que aquilo que releva é que haja bibliografia geral da disciplina, portanto que utilizem manuais gerais da disciplina, e também, claro, artigos e monografias específicas acerca do tema em concreto, sobre o qual o acórdão versa, portanto diria aqui ser esses dois tipos de bibliografia relevantes igualmente, e relativamente portanto a outros acórdãos é também, que a doutora Joana já disse, e o que eu estava a dizer há pouco, é necessário citar outros acórdãos para poderem ver a versão de outros e a posição adotada por outros tribunais, mas também para conseguirem enquadrar o acórdão que estão a analisar como fazendo parte da posição maioritária ou minoritária da jurisprudência. Pronto. Relativamente aqui ao número de palavras e à capacidade de sintetização, por acaso há pouco até houve uma pergunta acerca disto. Eu diria, eu dei um valor, de facto aqui havia um número de palavras, já não lembro qual, eu penso que os comentários tinham mais ou menos 5 páginas, 6 páginas cada um, portanto também não era muito. Eu penso que o mais importante aqui, o que o docente acaba por verificar é a capacidade de sintetização, sintetização, a doutora Joana, entretanto, também já respondeu a essa pergunta, mas a capacidade de sintetização, sobretudo quando existe um limite de palavras, mas mesmo quando não existe, é muito importante e mostra uma outra coisa, que é a capacidade de prioritização, o que por sua vez também mostra, também é um indicador de que o aluno percebe a disciplina, percebe a matéria em causa, percebe quais é que são os principais factos da causa, quais é que são as principais normas e princípios que os factos convocam e que, e pronto, e toda a questão do ruído que a doutora Joana já tinha mencionado, portanto eu penso que aqui a capacidade de sintetização não pode ser, não pode ser completamente descurada porque mostra também a vossa capacidade de dar prioridade ao que é mais relevante no caso concreto. Pronto. Relativamente ao conteúdo, eu coloquei também aqui um valor para o rigor de linguagem e a clareza de exposição, isto é importante em todos os trabalhos académicos, obviamente, não apenas para comentários a acórdãos, mas este ponto prende-se com outra coisa, que é a clareza de exposição implica que a estrutura do texto seja perceptível, que a estrutura do texto seja racional. A clareza de exposição e a capacidade de escrever com rigor, com sem jargão mais informal, mais coloquial, e eu ainda recebi alguns trabalhos em que havia algumas palavras pouco formais ou quase a dizer que o juiz tinha decidido de forma estúpida, assim, obviamente não se pode utilizar esse tipo de linguagem, mas também não é só isso, o facto de utilizar linguagem rigorosa demonstra novamente que a pessoa adquiriu conhecimentos da disciplina, que percebe qual é que é o conteúdo dos conceitos usados pela disciplina, usados pelo juiz, e também se mostra na estrutura do texto, que não é uma mera questão de introdução, conteúdo, conclusão, é uma questão de racionalidade, partir de certas premissas, portanto, mostrar quais são os factos da causa, mostrar qual é a questão jurídica problemática no caso, para dizer como é que então essa questão jurídica tem sido analisada pela restante jurisprudência e pela doutrina, para tomar uma posição que seja racional, que seja racional. E depois tinha aqui para a problematização, no fundo foi o ponto a que dei maior cotação, 10 valores, porque inseri aqui um leicâmpulo de questões, portanto, a delimitação do objeto do trabalho, como podem ver eu aqui não atribui valores à introdução, ao conteúdo e à conclusão em separado, eu penso que tudo isto está em todos os momentos e tem de estar em todos os momentos. A problematização é novamente também uma expressão daquela prioritização de que eu estava a falar há pouco, na delimitação do objeto, na inserção do objeto, do processo na disciplina e da abordagem e análise que é feita. E aqui também é muito importante, então, como a doutora Joana também já tinha dito, verificarem que apesar de, na maioria dos acórdãos, serem tratadas diversas questões, se vocês estão a analisar um certo acórdão para uma certa disciplina, não vão falar de todos os aspectos da causa, a não ser, na medida em que foram relevantes, para dissuadir o julgador de aplicar certa norma do ramo de direito que vocês estão a ver. Por exemplo, como vocês sabem, a aplicação de direito não é uma questão matemática, não é uma questão dogmática e, portanto, mesmo que os factos da causa, em princípio, se insiram numa certa norma jurídica, pode haver vários motivos para se acabar por não aplicar essa norma jurídica, quer por já ter havido uma exceção, diga-se assim, como se dizem no processo, mas no sentido de já ter certo direito cessado de existir, ter havido caducidade, ter havido compensação, o que seja, mas também pela aplicação de princípios jurídicos, que por vezes fazem não aplicar certas normas jurídicas, por exemplo, o princípio da boa-fé, que por via de institutos como o abuso de direito, o venir a contrafacto próprio, o tococo, é o que seja, podem também levar à desaplicação de normas jurídicas e, portanto, quando estão a analisar um acórdão, a problematização do acórdão passa por apenas mencionarem as questões mais relevantes do acórdão para a disciplina, no enquadramento da disciplina para a qual vocês estão a fazer o acórdão, a menos que haja, de facto, outros factos e outras ponderações que o julgador tenha feito, que o levaram a desaplicar ou então até a aplicar certa norma jurídica que, pelos factos só, não poderia ser aplicada ou que, pelos factos só, poderia ser aplicada. Pronto. Mas isso também é importante para a própria disciplina, porque mostra que vocês percebem que o direito é, de facto, um sistema móvel e que isso se estende a todos os ramos do direito. Claro que, na área da doutora Joana, em concreto, na área do direito penal, tudo isto que eu estou a dizer é com grano salis, ok? Portanto, lá está, a depoação à disciplina que estão a analisar. E depois, por fim, o solucionamento, dei seis valores. Como a doutora Joana disse, não é necessário que a vossa posição seja original, embora eu tenha tido em conta a criatividade na solução da questão. E quando digo solucionamento, não significa que, então, dê uma preferência à posição crítica face ao acórdão. Portanto, a vocês discordarem do acórdão, não é isso que se pretende. O que se pretende é que consigam complementar, de alguma forma, o que os juízes decidiram, o que os juízes disseram, o que deixaram escrito na decisão. E também que consigam fazê-lo com base em tudo o que trouxeram. Com base em tudo o que trouxeram de doutrina, com base em tudo o que trouxeram de outra jurisprudência e com tudo o que já aprenderam na disciplina. E, portanto, conseguir mover e mobilizar o que já aprenderam na disciplina para chegar a certo solucionamento. Se conseguirem também, na vossa conclusão, quando digo na vossa conclusão, quer dizer nas vossas conclusões críticas, se vocês também conseguirem trazer alguma interdisciplinariedade e trazer até outros ramos de direito, ou então nos sonhos de introdução de direito, nos sonhos de literia, que seja dependendo do ramo de direito que estão a falar, também tanto melhor. E também tinha deixado aqui uma estrutura possível, entretanto, só para mostrar que não difere muito do que a doutora Joana tinha mostrado. Portanto, uma introdução com a identificação da questão jurídica que vão tratar e que é tratada pelo acórdão. E eu acho que poderiam fazer logo uma funcionalização breve à disciplina, dizer porque é que, mesmo que o acórdão tenha sido escolhido pela docência e não por vocês, devem dizer aos docentes se eu concordo com a escolha deste acórdão. Ou seja, no âmbito desta disciplina, este acórdão, faz sentido falar deste acórdão, porquê? Porquê isto? E dizem logo na vossa introdução, porquê é que faz sentido abordar este certo acórdão no âmbito da disciplina que estão a ter. Depois, no corpo do texto, um breve resumo da matéria fática, novamente atendendo apenas aos factos mais relevantes para a questão jurídica que já identificaram acima, disposição do problema jurídico e da decisão do tribunal, enquadramento do problema na disciplina, novamente, agora mais densificadamente, apoiados de fontes jurisprudenciais e doutrinárias, e aqui, lá está, devem dizer se a posição do tribunal é maioritária ou minoritária, se é maioritária face à doutrina e face à jurisprudência, porque, por vezes, a doutrina até tem uma certa posição maioritária e a maioria dos tribunais decide em sentido contrário, e uma tomada de posição pessoal crítica e justificadamente, demonstrando conhecimentos da disciplina também relativamente a isto, isto não tem muito mais a dizer, faça ao que já disse e faça ao que a doutora Joana também já disse. E, por fim, uma conclusão. Entretanto, também, já que mencionei a bibliografia, dar-vos-ia também conta de, lá está, de um erro, de um lápis, que, por vezes, por falta de tempo, por vezes, por falta de conhecimento, também vi em muitas análises de acórdãos que corrigi, que era a heterogeneidade da citação. É claro que isto não é uma questão exclusiva da análise de acórdãos, mas penso que poderia também ser-vos útil ver, eu vou tirar aqui o sharing, ver as normas de citação. entretanto, isto agora não está a responder, mas verem, há algumas normas de citação, ou propostas de citação, que se encontram, por exemplo, em algumas revistas portuguesas, porque se não têm já uma noção muito fixa de como citar, e isto serve para análises de acórdãos e para outros trabalhos académicos. Por exemplo, aqui na RDTec, na revista RDTec, tem um livro de estilo, em que explica como citar livros com apenas um autor, livros com dois autores, capítulos de livros, por exemplo, lá está em estudos em memória de certos professores, em estudos coletivos, traduções, revistas, artigos em formato online, decisões jurisprudenciais, pronto, tudo isto vos pode dar jeito. Eu, por exemplo, também gosto muito desta forma de citar jurisprudência, pelo menos até aqui lá está, depois isto aqui já tem o formato físico, porque, como vocês sabem, há várias decisões que estão publicadas, por exemplo, no boletim do Ministério da Justiça, mas só relativamente aqui a esta parte, eu gosto de, portanto, isto aqui é a relação de Coimbra, R, C, B, e depois aqui a data desta maneira. Porquê que é importante, e depois aqui o relator, também, eu normalmente poderia ainda, vírgula, próximo, processo, ponto final, próximo, número, e depois o número de processo. Mas porquê que é importante que citem a data também de uma forma, porquê que é importante que sejam criteriosos, na forma de citar a data de acórdãos, porque os acórdãos têm, vou-vos mostrar, estão na ordem mês-dia, que não é a forma mais usual de se datar em Portugal. Nós normalmente datamos eventos, o que seja, dia, mês, ano. Como vocês podem ver aqui, não existe nenhum mês-dezasseio, não é? Portanto, é mês-dia. E por isso, a forma de citar, como aparecia aqui na revista RDTEC, de 29, traço, e depois o início do mês, por extenso, retira a confusão que pode surgir ao avaliador acerca de qual é que é a data concreta do processo, porque principalmente se não puserem o link, e eu aconselho a que ponham disponível online, e ponham o link, mas se não puserem o link, então o avaliador que vai tentar procurar o acórdão que vocês estão a citar, pode ficar confuso relativamente à data relevante, ok? Pronto. Portanto, eram estas as coisas que eu tinha para dizer, acho que não tenho assim mais nada para dizer, não consegui preparar nenhum PowerPoint, mas achei que teria até algum interesse para vocês verificarem uma grelha de avaliação, que por acaso foi a minha, novamente não significa que seja igual a de todos os avaliadores, e de todo, poderá haver avaliadores que até cotam mesmo a introdução, conteúdo, conclusão, de uma forma diferida, não é o que eu faço, não obstante, isto não significa que não devam fazer uma introdução, e o corpo e a conclusão, obviamente que sim, simplesmente a avaliação desses três momentos não precisa de ser distinta, ok? Muito obrigada professora, mais uma vez uma excelente apresentação, acho que fomos brindados com duas excelentes apresentações hoje, tendo em conta o seu tempo, que eu sei que é escasso, e respondendo aqui a uma pessoa que me perguntou, sim, a apresentação está a ser gravada e vai ser disponibilizada posteriormente. Dizer também que existe aqui uma pergunta da Vanessa Neto, que diz, senhora professora, tenho alguma dificuldade na consulta de acórdãos, especificamente a estrutura e o acesso das decisões, não sei se podia fazer uma demonstração, obrigada, eu creio que esta pergunta acabou por ser um pouco respondida, mas, se for necessário, acho que não há problema, tanto a professora como eu, se for necessário, mostrar como é que se se pesquisa, fazer um screen sharing. Sim, sim, pelo que eu estava a ver, também realmente já foi uma pergunta de há 20 minutos, portanto não sei se terá sido antes ou depois. Eu creio que foi antes, mas como não queria interromper, não sei se a pessoa em que causa... Sim, sem problema. Então, vamos lá, vamos à DGSI, não é? A não ser que nós desenhámos, também já há um tema muito concreto que queremos analisar e podemos simplesmente fazer, por exemplo, a alteração das circunstâncias. A alteração das circunstâncias com aspas and, por exemplo, hardship, não sei se vai aparecer grande coisa, in, dois pontos, DGSI. Esta também é uma boa forma porque vos traz logo vários acórdons, por acaso, lá está, eu escolhi um tema um bocado, vou mudar, alteração das circunstâncias e crise. Pronto, agora aparecem vários acórdons da DGSI já funcionalizados ao vosso tema. Porquê? Porque como eu pus entre aspas as expressões específicas que eu queria encontrar no site da DGSI, aparecem logo acórdons que falam especificamente de alteração das circunstâncias e de crise. Pronto. Se eu ainda não tiver uma ideia muito bem formada acerca do que é que eu quero pesquisar ou então mesmo que saiba, lá está, depende dos vossos conhecimentos da DGSI. Como eu disse, no site do STJ, o site do STJ é que vos vai ajudar muito com aquelas regras de pesquisa a conseguir encontrar o que querem. Por exemplo, então, nós temos aqui no STJ. Bem, eu não sei se agora isto já é um bocadinho enfadonho ou não, mas, mas, como são 6h27, se calhar vocês, como sabem, não é, têm aqui diferentes formas de pesquisa. Existe a pesquisa livre que é mais simples, pronto, e podem apenas também escrever uma frase. O que vai acontecer é mais ou menos a mesma coisa que eu fiz no Google, até porque aqui diz que podem dizer and or not, pronto, podem simplesmente fazer também aspas, escrever qualquer coisa and, e depois aspas e mais qualquer coisa ou então or, e o que seja, se não for na pesquisa livre, têm estes diferentes, estes diferentes filtros que estão todos explicados na página do STJ, portanto, não sei, se cá não, era isto. Muito obrigada, mais alguma questão? Eu deixo ambas as professoras a gestão agora das questões que possam surgir, por favor, não se inibam, estejam à vontade, porque as professoras estão aqui especificamente para isso, para vos ajudar a esclarecer. Júlia, creio que tinha a mão no ar, se quiser ligar o microfone. Não sei se foi sem querer. Temos aqui mais uma questão, eu vou ler a questão que foi enviada por mim por mensagem direta, depois as professoras vejam quem quer responder à questão, que diz, a ordem da data nos acórdãos é sempre mês e dia ou pode haver acórdãos em que tenha a data da forma habitual? Eu penso que é sempre mês e dia, mas não tenho a certeza. Penso que pelos que estão na DGS e depois há outros sites, não é? Também têm sites na Bluq e também têm acórdãos na Bluq e em outros sites, mas penso na DGS e estão todos por mês e dia. Sim, eu também não tenho indicação a encontrar, eu sempre pesquiso em mês e dia, simplesmente quando se coloca, mas isso como a doutora Beatriz disse, vocês depois podem ver isso nas regras, eu lembro-me que na licenciatura não conhecia este maravilhoso site, que por acaso só vi agora e portanto fui aprendendo por tentativa e erro e depois houve uma vez que pus ano, mês, dia, porque se tem de pôr tudo seguido e encontrei, porque eu antes punha dia, mês, ano e pronto, isto é por tentativa e erro, se conhecesse este site teria sido muito mais rápido. Mas tenham sempre atenção a isso a citar, mesmo quando se cita obviamente, eu por acaso não costumo utilizar, que até é uma dica bastante boa, o mês por extenso, mas quando citam nos trabalhos convém pôr dia, mês, é um bocadinho esquizofrénico, pôr mês, dia, pronto, acho eu, na minha opinião, pelo menos essa é a regra geral e depois quem vai ver troca, ou pelo menos quando está a pesquisar põe daquela forma, mas obviamente se puserem por extenso tanto melhor, só não aconselharia de facto porem mês-dia porque acho que soaria estranho e eu pessoalmente nunca vi assim, talvez, se calhar a doutora Beatriz já terá visto, eu por acaso nunca vi citado mês-dia. Não, é isso, a forma de citação em Portugal é dia-mês e portanto eu costumo fazer como mostrei ponho o número por exemplo 29 depois um ífeno setembro era mesmo o exemplo acho que era isto era qualquer coisa assim set ponto não ponho não ponho para ser mais fácil perceber nunca vi citado mês-dia acho que leva a confusão a uma confusão mas claro está que a DGS também não ajuda mas pronto mais alguma questão estejam à vontade dar aqui só um compasso de espera para ver se alguém está a escrever alguma pergunta eu entretanto vou ter agora uma aula que já começou claro portanto estejam à vontade não se preocupassem ia saindo e deixava o resto das questões para a doutora Joana portanto façam agora as mais difíceis que eu não sabia responder de qualquer maneira muito obrigada muito obrigada por terem ouvido creio que havia uma mão no ar não sei se alguém tem alguma questão entretanto não sei se me perdi ah temos aqui mais uma questão qual a estrutura para densificar o acórdão não sei não sei se percebi muito bem a questão pode densificar a questão por favor pois é isso por favor densifique a questão porque para densificar eu não percebo muito bem o que é que a pessoa em causa quer já agora Beatriz eu só a reconheci agora na nossa troca de e-mails não a reconheci jamais me esqueceria portanto muito agradeço novamente o convite agora pessoalmente e perante 125 pessoas não está esquecido simplesmente na foto eu não identifiquei e só vi Beatriz não tem problema não tem problema a pessoa que fez a questão disse os pontos principais ou seja eu creio que é quais os pontos principais para densificar um acórdão para quantos estamos a resumir um acórdão ou seja no fundo acaba por ser um pouco o que a professora tinha dito inicialmente pois eu já não sei muito bem como é que posso dizer se calhar a pessoa entrou depois pode não ter acompanhado pode ser esse o caso mas se calhar repetindo-me um pouco tentando explicar de outra forma no fundo para resumir o acórdão que vocês estão a analisar tem de fazer uma súmula da questão factual passando o plenar muito somária porque de facto não pode o foco não serão os factos eles serão apenas o motor para vocês avaliarem a questão de direito como eu disse falar apenas dos factos que dizem respeito à questão jurídica que vocês pretendem analisar e portanto essa primeira parte é essencial ter também atenção aquilo que eu falei depois de uma maior ou menor densificação dos factos relativamente ou por referência à decisão que estão a analisar e depois fazer um pequeno enquadramento do direito em relação àquele acórdão portanto dizer este acórdão esta decisão decidiu x e depois a partir daí é que fazem o vosso desenvolvimento ou seja não perder muito tempo nunca é perder tempo como é óbvio mas não gastar muitos caracteres é mais isso que depois vos podem fazer falta para opiniões críticas que aí sim serão mais valorizadas portanto tentar ao máximo sumular os factos e sumular o direito no que diz respeito àquilo que a decisão considerou portanto ter assim depois há aqui uma preocupação que a doutora Beatriz referiu várias vezes e que eu fui um bocadinho mais alheia a ela porque estava a pensar nisto num contexto claro que académico mas não tanto direcionado a uma disciplina mas sempre que podem devem fazer essa relação com a disciplina portanto nunca percam de vista ao longo do vosso trabalho a relação entre acórdão e disciplina isto na parte da súmula e agora voltando à questão não se vai verificar tanto mas em toda a análise subsequente tentem sempre fazer isso Muito obrigada não sei se existe mais alguma questão eu pessoalmente tenho uma e aproveito que coloquei-la já quando estamos a apresentar um acórdão oralmente e não por escrito o mais relevante é sempre darmos a nossa perspectiva crítica ou aproveitarem também densificar um pouco os pontos de direito e fácticos relevantes no acórdão ou seja quando estamos a analisar um acórdão e a mostrar o nosso conhecimento sobre um acórdão por vezes é mais importante mostrarmos o conhecimento do acórdão em si ou a nossa perspectiva crítica eu acho sinceramente mas isto também é a minha perspectiva e pode não ser uma verdade universal para outro professor que pudesse vir aqui falar mas acho que não há uma grande diferença entre aquilo que é esperado do aluno na parte escrita e na parte oral ou seja o foco será sempre perceber se o aluno conseguiu avaliar criticamente o acórdão na parte na parte oral isso a exposição dos factos será somária a exposição do direito se calhar será somária e portanto eu ainda tentava evidenciar mais a minha opinião crítica porque é isso que no fundo vai sobressair se por exemplo a exposição é de 15 minutos e vocês perdem por exemplo sete a fazer uma exposição dos factos do que é que o tribunal decidiu e só tem depois os outros sete para falar de doutrinas de jurisprudência e depois da vossa própria opinião perde-se um bocadinho ou seja mais vale simular em traços muito gerais o problema que eu tenho é de obtenção de prova proibida se calhar este exemplo é um bocadinho mau mas pronto é aquele que eu estou mais familiarizada neste momento o meu problema é de obtenção de prova proibida o que aconteceu é que a entidade policial entrou na casa do Manel sem mandado e descobriu uma dada substância psicotrópica e portanto a partir daí procurou-se perceber se era possível de alguma forma valorar esta prova ou não não vale muito a pena dizer isto era em junho ele bateu à porta quem entendeu foi a mãe depois a mãe chamou o Manel depois havia uma tudo quanto é ruído ainda se torna mais evidente numa numa apresentação oral pelo menos a meu ver mas admito que posso estar errada muito obrigada professora bom eu não tenho mais nenhuma questão não sei se mais alguém quer intervir bom assim sendo e penso que não existem mais questões agradecer a todos a vossa presença creio que foi bastante positivo foi uma iniciativa que creio que devemos repetir em anos subsequentes aqui na na associação preferencialmente todos em conjunto no anfiteatro e não de via telemática mas é o que existe neste momento e que podemos aproveitar e mais uma vez agradecer tanto à professora Beatriz Vitorino que não está aqui que depois irei agradecer via email e à professora Joana Reis Barata por terem estado aqui por terem feito desta desta deste workshop um workshop extremamente dinâmico e muito sucinto e explicativo portanto foi é uma iniciativa bem sucedida não sei se agora tenho aqui uma mensagem não sei se é para mais uma pergunta creio que não sei vou dar um tempo para a pessoa responder porque a pessoa simplesmente disse boa tarde não sei se foi só boa tarde ou se tem alguma questão mas exato como podemos ter acesso à gravação eu irei fazer uma publicação provavelmente no Campbook ou nas redes sociais da associação para depois disponibilizar a gravação e não tenho assim muita informação quanto a esse aspecto porque depois não serei eu a tratar da parte da publicação mas exato como o Ricardo disse no site ARDL exato obrigada Beatriz só se me permite só dizer que se alguém aqui não tiver dúvidas mas porque não quer colocar agora ou porque uma dúvida que surge depois tem obviamente o meu contacto que deixei na apresentação portanto sintam-se à vontade para colocarem as dúvidas que tiverem e emendem aquela parte do acórdão de primeira instância porque na primeira instância raramente temos acordos como estou familiarizada com acórdãos de primeira instância porque só defende altos criminosos portanto são sempre tribunais coletivos estou a brincar mas pronto corrijam essa essa questão e qualquer dúvida que tenham obviamente estou disponível através do do imã tenho aqui a pergunta a pessoa que disse boa tarde agora já concluiu a pergunta que diz na análise de um acórdão a necessidade de chamar a acolação doutrinas e jurisprudências que não fora citada ou seja eu penso que a pergunta é se na análise de um acórdão é necessário chamarmos a acolação doutrina e jurisprudência a questão do citada não sei é sempre para além daquela que está citada num acórdão ou seja os acórdãos muitas vezes citam doutrina e outra jurisprudência vocês podem citar muito para lá disso portanto podem procurar outros acórdãos podem procurar mais jurisprudência e incluir esses dados todos claro que sim nunca estão limitados àquilo que está citado no acórdão até porque regra geral os acórdãos só citam aquilo que lhes convém portanto sobretudo se vocês tiverem uma opinião contrária será bom citarem outras coisas ou mesmo que tenham a mesma posição é sempre bom encontrar outros autores ou outros acórdãos que sustentam o mesmo bom acho que esta foi efetivamente a última pergunta portanto mais uma vez agradecer a todos e esperar encontrar-nos proximamente a todos noutra iniciativa semelhante temos mais uma pergunta sim Liliana Boa tarde a todos obrigada pelo evento vou ver se consigo formar devidamente a questão a questão passa pelo seguinte já alguma vez a professora a analisar algum acórdão encontrou dificuldade em tomar uma posição ou seja um tema polémico um acórdão com um tema assim polémico ai tantos e às vezes uma posição três vezes penso que é uma coisa depois acho que é outra depois penso que é outra e sobretudo quanto mais difícil é o tema ou quanto mais ramificações tem o tema acontece muito mudar três e quatro vezes ainda agora estava ali acabado de escrever uma coisa já mudei três vezes da opinião nos últimos dois dias portanto isso é perfeitamente possível e quanto mais pensamos acerca das questões e às vezes estamos muito convencidos e depois lemos um artigo que nos faz perspectivar as coisas de uma forma completamente diferente e mudamos a nossa posição portanto isto não é nenhuma esquizofrenia mental é apenas o cérebro a fazer o que é disposto de fazer pelo menos eu quero acreditar que é isto espero que sim espero que sim se não se tinta apoquentada se isso lhe acontecer obrigada e nessa situação se podia partilhar connosco que mecanismos ou como é que se tem algum tipo de sim mecanismos para encontrar ali uma determinada posição ou como é que se aborda então a parte do desenvolvimento nesse aspecto se devemos transparecer isso ou se devemos ramificar no desenvolvimento eu acho que em princípio esta esta vossa insegurança ao início não deve ser transparecida ou seja quando escrevem já têm de estar certos daquilo que querem escrever a verdade é que esta ideia de terem primeiro uma posição depois se calhar não é bem essa posição se calhar depois têm outra vocês conseguem encontrar contra-argumentos àquela que é a vossa própria posição e isso é muito importante quando alguém tem uma posição e encontra fragilidades na própria posição é importante por duas duas uma ou pode encontrar a forma de os rebater e portanto já avança contra eventuais críticas logo ao início ou então abre portas para dizer que esta é a vossa posição mas que detectaram esta fragilidade e que não têm forma de solucionar neste momento e portanto apontam-na como uma não diria bem exceção mas um desvio àquela que é a vossa posição o que não devem transparecer é que andaram um bocadinho a mudar a vossa opinião ao longo do curso do trabalho mas isso é perfeitamente normal é importante é que no fim deem a vossa posição e se sabem que há aquela crítica que já ouviram várias vezes ou que vocês próprios se depararam com ela se calhar podem avançar já com e nem se diga que várias vezes não devem ter ouvido isto na doutrina e nem se diga que porque aí rebatem logo com o contrário ou então concedem apenas que de facto têm esta posição mas que esta posição tem esta fragilidade muito esclareceiro obrigado por ser é assim que eu porto de fazer não sei se é a melhor técnica mas obrigado bom eu acho que a não ser que mais alguém tenha alguma questão acho que é tudo por hoje e agradecemos mais uma vez eu volto a agradecer porque foi mesmo super esclarecedor a vossa presença e espero encontrar-vos em breve muita saúde para todos e um resto uma boa tarde obrigada pelo convite uma vez mais obrigada a todos obrigada a nós obrigada a nós e aí e aí